Fala galera, aqui é o Lucas do canal Vagazoid de novo E poxa, a galera gostou tanto do meu primeiro daily vlog Clica aqui pra assistir Que eu resolvi continuar com a série e tal Pra mostrar um pouquinho da minha vida por trás das câmeras e tal E no episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês Alguns dos presentinhos que vocês me mandaram ao longo de todos esses anos Fazendo vídeos pro YouTube Cês adoram me mandar bichinhos de pelúcia Eu tenho tipo... Só alguns, não deu pra juntar todos porque são muitos Quem assistiu o Rabiscando a Vida número 7 Conhece a história desse troféu aqui Alguém também me mandou um cigarro gigante Porque eu adoro Eu me senti esquisito Olha só o que temos aqui Um nunchaku Ou nunchaku, se não sei Esse aqui é um dos meus presentes preferidos Que os fãs me mandaram É uma cópia em DVD do Vingadores Que eu sempre falei que é o meu filme preferido Eu amo esse filme Cês têm que assistir Esse filme aqui eu dou nota 9 de 10 É muito bom O que mais a gente tem aqui pra mostrar? Ah, isso aqui Isso aqui eu recebi faz muito pouco tempo E eu não sei que porra é essa Deve ser um hipster que mandou uma fita cassete em 2016 É... eu não sei qual é o nome desse filme Tá tudo em japonês Não tem na Netflix Foi difícil pra caralho achar uma porra de um vídeo cassete pra ver essa bosta E é um filme muito bosta Tipo, só um monte de imagem bizarra Que não faz sentido nenhum Tudo em preto e branco E aí no final uma vadia sai do poço Sério, sério Eu não tô nem aí pro seu filme de arte Sério Pô, não me manda essas bosta pra... Alô Sete dias o quê? Ai moça, eu tô gravando, dá licença Eu vou dar nota 4 pra esse filme Realmente é muito ruim Tipo, uma das piores... Saco Alô Sete dias o quê, moça? Ai é no sex shopping? Não, porque eu pedi aquele massageador faz mais de um mês Se você tá me falando que vai demorar mais sete dias pra chegar Eu quero meu dinheiro de volta, porra Fala galera Tô continuando aqui o meu daily vlog E hoje eu vim aqui no shopping Pra trazer minha televisão pra consertar Porque ela ficava ligando no meio da noite Tipo, chianta... Você vai morrer Ô filho da puta, eu tô gravando Ah, um mendigo O senhor quer um sanduíche, senhor mendigo? Você assistiu a fita maldita E a garota Está vindo para buscar a sua alma Garota Em seis dias Pera Então você tá me falando que porque eu assisti aquela fita macabra ontem Eu vou morrer daqui a seis dias? Ah, sim Nota 3 pra aquele filme Todos que assistiram a fita morreram após sete dias Pera Mas são sete dias úteis ou são sete dias normais? Porque pra mim vai ser melhor se forem sete dias úteis Porque todos os meus dias são inúteis Após sete dias A sua televisão ligará E de repente PÁ O fantasma da garota morta sairá rastejando de dentro dela Para levar consigo A sua alma Não, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer Eu vou cancelar a NET Você sabe que é impossível te cancelar a NET Tuberculose Quem é você e como você sabe que eu assisti a fita? Há coisas, meu rapaz, entre o céu A terra e o inferno Que o homem não tem a capacidade de compreender E eu te sigo no Snapchat Uma foto Só há um modo de sobreviver à maldição É mostrar a fita para uma pessoa antes do prazo de sete dias acabar Porém, a maldição passará para ela Você conseguiria? Conseguiria conviver com o fardo de condenar uma pessoa à morte? Alô, vó? A senhora ainda tem um videocassete aí? Alô? Saco Caralho Oi, 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 tudo bem? Escuta Eu fiquei sabendo de uma garota que ela quer te ver daqui a sete dias Não, ela não é tão feia assim não Ela é mais bonita que a sua ex-namorada É mesmo Oi, oi, cara Quanto tempo, né? Eu preciso te mostrar esse vídeo É muito legal É a... Bruna Marquezine transando Não, não, não Não tá no X-Vídeos Tá numa... Fita cassete Como assim? Ela é muito nova para ter um pornô numa fita cassete? Não, não Não é da época que ela era criança Tchau Fala, galera É... Faltam dois dias para a semana acabar E se essa porra for toda de verdade, eu vou morrer domingo Eu... Eu não consegui encontrar ninguém que tenha uma bosta de um videocassete em 2016 E eu não sei quem foi que me mandou essa bosta dessa fita Mas, olha, esse é o segundo pior filme que vocês já me mandaram, tá? Só porque alguém também mandou esse pornô alemão de idosas Faltam dois dias Eu vou levar a sua alma Você não é aquele cara do canal do YouTube? Quando é aquele cara que fazia vídeo com você? Não, não, pera, pera, pera E aí, pessoal? Eu tive uma ideia genial Eu botei essa fita No YouTube Alguém vai ver Claro que não vai ter tantos views quanto os meus vídeos, mas alguém vai ver Aquela filha da puta tá com mais de um milhão de inscritos Ela foi no Jô Soares Tá bom, né, cara? Mas pelo menos você tá vivo É, mas, porra... Um milhão? Qual que era a história dessa mina, afinal? Ah, aparentemente os pais dela não gostavam dela e tentaram afogar ela num poço É a história de todo youtuber Qual que é o nome dela? Puta, era um... Era um nome bizarro pra cacete Tinha... Tinha três sílabas Era... É... Tamara Camara Kéfera E é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Cliquem em like Se inscrevam no canal Me sigam no Twitter e no Instagram E até mais Beijinhos